Vou mandar todo mundo embora. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Começando nervoso, né? Vou mandar todo mundo embora porque aqui ninguém dá certo, ninguém presta, e eu preciso de vendedor bom aqui na loja e tal. Quantas vezes a gente já não viu essa situação, não é verdade? Então, eu sempre pergunto para lojistas, para gerentes, quando eu escuto esse tipo de coisa. Ah, não, Hermelino, eu vou mandar embora porque não adianta, aqui não está legal, os resultados não estão bons, etc, etc, etc. Ok, aí eu sempre pergunto. Tá, você vai mandar embora e vai botar quem no lugar? Cadê o vendedor bom, a vendedora ótima, está ali na esquina esperando você ir ali, contratar e vir para cá? A gente sabe que não é assim. Então, bom, não adianta a gente ficar com esse tipo de pensamento. Ah, é só mandar embora que eu vou resolver o problema. Às vezes piora, né? Eu já vi muito isso acontecer. Sabe aquela história? Eu era feliz e não sabia. Então, isso acontece muito. Ok, então, como que a gente resolve esse tipo de situação quando a gente está com um problema na equipe? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender que as pessoas são únicas, são pessoas. É gente que tem sentimento, que tem habilidades, que tem limitações, que tem dias bons e ruins e assim por diante. Então, é importante primeiro entender isso. Não existe uma uniformidade de comportamento, de padronização. A gente consegue padronizar algumas normas, definir algumas regras e assim por diante. Mas, individualmente, as pessoas são diferentes. Então, o que isso me conta? Que, muito mais do que simplesmente ficar substituindo, tentando encontrar a pessoa que já vem pronta, que já vai entregar resultados de excelência, enfim, é eu tentar formar a minha equipe. Até porque, geralmente, não estão disponíveis os bons. Os bons estão, dificilmente, se demite bons colaboradores. Então, as empresas procuram segurar. Então, na verdade, é importante entender isso. Claro que existem os conflitos e mais uma série de outras coisas. Mas, não é tão fácil. Achar já não é fácil. Achar um ótimo é pior ainda, é mais difícil ainda. Então, é muito importante a gente fazer a construção. E, a maioria das vezes, o erro está exatamente aí. Nessa construção, na formação, na capacitação dessa equipe, é muito comum. Eu recebo muita solicitação aqui no canal de gente pedindo, meu lindo, comecei a trabalhar faz uma semana, me ajuda, não sei o que fazer e tal. Por quê? Porque não se preparou, simplesmente selecionou, jogou no salão de vendas e pronto. E depois reclama que não está dando certo e tal. É bom, num primeiro momento, é importante a gente separar duas coisas. Uma coisa é o perfil pessoal. Com relação a caráter, é evidentemente que tem pessoas de má índole, que não respeitam, que são desonestas e assim por diante. Então, evidentemente que esse é um primeiro pacote que é inquestionado, não é aceitável isso. Então, evidentemente que passado essa parte, então vamos olhar para a performance, para desempenho, considerando que você não está com um mau caráter na equipe, roubando colegas, enganando clientes, roubando a empresa e assim por diante. Ótimo. Então, vamos olhar do ponto de vista profissional, de performance e de desempenho. Então, é procurar identificar quais são os aspectos de melhoria, as capacitações que essa equipe precisa acompanhar. Não adianta técnico de futebol, o bom é aquele que fica ali na beira do campo, acompanhando o time, armando o time, organizando as jogadas, corrigindo as falhas, estimulando, repreendendo às vezes, orientando. É disso que a gente precisa. Quem está jogando, às vezes, não está vendo onde é que está errando. Por isso é importante esse olhar externo. Outros são os indicadores, procurar acompanhar, monitorar, orientar, corrigir e assim por diante. E isso motiva quem não gosta de um bom técnico, de um bom professor, de um bom orientador, que vai me fazer produzir, entregar resultados de qualidade, me permite ganhar melhores salários e assim por diante. Então, se você, por um acaso, está pensando muito, ah, vou mandar todo mundo embora, vou mandar tudo embora, eu sugiro repensar. Repensar e fazer um trabalho mais aprofundado, que pode ter certeza. É possível a gente promover transformações. Eu já vi isso acontecer, assim, se eu for contar histórias aqui, eu passo o dia todo contando histórias de situações que eu vivi na prática, de transformações de equipes que, em princípio, se queria mandar todo mundo embora, e, na verdade, era a maneira de conduzir essa equipe, era entender onde é que estavam os problemas e trabalhar nas soluções, que os resultados aparecem. E isso é muito bom, porque eu quero lembrar o seguinte, eu sempre, quando eu estou com as equipes, que eu estou nas empresas e tal, eu coloco assim, se você quer entender o que é o horror, o que é horrível, sai para comprar, dá uma voltinha, entra nas lojas, vê como você vai ser mal atendido. Então, se a gente trabalhar com excelência, realmente entender os clientes que entram na loja, que dão preferência, tinha tanta porta para entrar, entrou na nossa, então é um privilégio sempre quando um cliente nos procura, entender os produtos da loja, isso não vai entrar sozinho na minha cabeça, eu preciso ir atrás, eu preciso conhecer isso, técnicas de vendas, eu preciso conhecer e depois praticar, 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 como um jogador de futebol, jogou domingo, segunda está em campo treinando, um cantor, não importa, que tem 30, 40 anos de carreira, que tem muitos sucessos, não faz show sem ensaiar, então é entender isso, um atleta e assim por diante, todo profissional de alta performance, ensaia, treina, procura se atualizar, se reciclar, não fica se auto-enganando, dizendo, ah, eu já sei, não preciso, ah, eu já fiz curso, e assim por diante, ah, é a mesma coisa, não, treino é repetir aquilo que você já sabe, não é verdade? Enfim, então o caminho é esse, não tem atalho, não existe atalho para sucesso, a gente não deve se enganar, o crescimento é possível, ele vem, mas é passo sobre passo, é determinação, é esforço e conhecimento e desenvolvimento de habilidades, concorda comigo? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, verifica se você não é inscrito ainda, compartilha o vídeo, faz o seu comentário aqui embaixo, manda mais sugestões para a gente, beleza? Te vejo por aí, um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri